Não, eu não vou te deixar ir embora assim Nada vai funcionar sem você aqui Mas algo me diz, meu mundo vai cair Em pedaços E quanto aos nossos planos E todas as promessas Agora é muito tarde pra tentar me desculpar Eu sei, nada vai mudar Mas tenho tanta coisa pra falar Sobre você, sobre mim, sobre nós Tente me ouvir agora Tente me ouvir agora É, pela última vez É, pela última vez Eu quero que prometa Todo o seu destino é meu É, pela última vez É, pela última vez Eu quero que prometa Todo o seu destino é meu Agora o mundo me deixa sem defesa Todos me olham Mas realmente ninguém vê Ninguém vê que estou sozinho Agora tenho que esquecer Você me deu muito mais do que palavras Quando tudo não passava de ilusão Eu nunca te agradeci por ser Sempre assim Eu sei, nada vai mudar Mas tenho tanta coisa pra falar Sobre você, sobre você Sobre mim, sobre nós Tente me ouvir agora Tente me ouvir agora É, pela última vez É, pela última vez Eu quero que prometa Todo o seu destino é meu É, pela última vez É, pela última vez Eu quero que prometa Todo o seu destino é meu E o meu destino é seu Espere onde estiver